O jogador da semana teve um jogo excelente no segundo round de paulista contra o Botafogo de São Paulo. Neymar com um ótimo controle de bola e um perfeito toque. A condição é boa, a condição é boa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dos Santos! Neymar, aos 40 minutos desse primeiro tempo! Cícero, que bolão do Neymar! 4. Ponte Pretas, Peruvian, Luiz Ramírez, tomou um trecho frio de longe da cidade para o segundo caminho para o rival do Guaraní. Bate o Ramírez e enfiou a bola lá pra dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Final score, 3-1, para os visitantes. É de Ramírez, é da Ponte Preta! Número 3. 15 de Piracicaba, Paulinho, faz um bom, curto. GOOOOOOOL! Launcha o Rockett away to win Jimmy Dean. GOOOOOOOL! kryOOOOL! FUNCA! GOOOOOOOL! O primeiro gol do São Paulo foi o primeiro gol do Argentino, com o 3-0. Gol do São Paulo! É de ganhete! O canudo! Mas a creme de la creme é o Diego Macedo. O Bragantino, jogou o Neymar e pegou a inspiração do número 11 para criar seu próprio trabalho de arte. Diego jogou para lá, jogou para cá, lindo lance, mais um corte, foi por dentro, trouxe o pé esquerdo, a batida, e o gol! O gol do Bragantino! 2-2 vs. São Paulo. Diego Macedo! O Bragantino, jogou o Bragantino!